Nossa, quase deu bom, acho que eu tirei uma boa vida dele também, não foi só um, não foi só um daninho não, acho que foi uma boa vida também que eu tirei dele conflito engolido Goliath Clash Goliath Clash Goliath Clash Goliath Clash Goliath Clash Caraca, agora deu uma pancada só Caraca, agora deu uma pancada Caraca, agora deu uma pancada Caraca, agora deu uma pancada Eu estou capturando C Matando Alpha Matando todo mundo Eu estou capturando C A porrra, machadada, do lado Eu estou capturando Grabo Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Você não sabia não? Missão aconplida, bom trabalho Não tava lembrando O que é isso? Ah tá Caramba 500 500 Eu também matei Em geral ali Matei muito A machadada Rastro de cartucho Cânico supressor Com ml Tá bom Tá bom São duas mil? Dá pra chegar Dá pra chegar lá gente Isso não é muito difícil não Dá pra chegar lá Tchau 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 Tchau